Uma tempestade da música, não é meu querido Jean? Jean Cremona, bom dia! Direto a ver o chegado do Brasil! Bom dia, chegadinho do Brasil! Chegadinho do Brasil! Por isso é que tu vens de camisola de manga curta! Ainda foi no verão ainda! Ainda estás no verão! E muito bem, e muito bem! Tu tiveste aqui uma viagem muito interessante, para já porque estás a comemorar os 30 anos de carreira. Parabéns! Depois vais fazer também, vais ter aqui um documentário sobre o percurso da tua vida, que é um percurso muito interessante. Foi uma vida que neste momento chegaste ao patamar que venceste. Já estiveste aqui no programa a contar os teus... E vocês, você principalmente faz parte dessa minha história. Muito obrigado e foi com muito gosto. Faz parte do documentário também. Agora, estiveste no Brasil com um grande amigo meu, o João Cleber. João Cleber! E sei que foste também lá a apresentar a tua última música. Foi, foi uma turnê que a gente foi fazer com essa última música, que está com um êxito muito grande no Brasil, graças a Deus. Como é que se chama essa música? Cada um na sua. Cada um na sua? Cada um na sua. E se é a dica para alguém, o que é que diz a letra? Não, para a moda agora, né? Separar, voltar, separar. Então, a música diz cada um na sua. Vai ficar tudo sensacional. O que é que vai haver dia 15 de janeiro? Dia 15 de janeiro. Vai ser uma festa, uma megaprodução fantástica dos 30 anos de carreira do Jean Cremona, onde eu deixo aqui um convite a todos vocês. Onde vamos comprar bilhetes? Conta tudo. Na Ticket Line, a partir da semana que vem já está a ver na Ticket Line, e no próprio local, que é na Zona Industrial de Palhares. Parque Industrial de Palhares. Exatamente. Muito bem. O lote 20 é no Barreiro. Por isso, vai ser lançado dia 15 de janeiro no Parque Industrial de Palhares, que é no Barreiro. Chama-se Empório de Sabores. Empório de Sabores, exatamente. Uma sala fantástica que temos ali no Barreiro. Portanto, queremos sala cheia para ver o Jean Cremona comemorar 30 anos de carreira. De carreira. E eu quero fazer um convite em direto e não aceito um não como resposta. Agora, estamos ansiosos para quê? Porque este homem é uma báquera a fazer música. Vamos lá ver o novo trabalho dele. Quero convidar você, senhor, porque fez parte da minha história e faz parte da minha história, a apresentar o meu espetáculo. Portanto, muito obrigado. O carinho que eu tenho por você. Obrigado. E o apoio que você me dá e sempre me ver na minha carreira. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas cobreste, que é um grande profissional. Aceita. Tem que ver a minha agenda. Mas terei todo o gosto. Tem que trazer anel, Jean. Se eu puder, terei todo o gosto. Agora, vou aceitar, se eu gostar desta música, vamos lá ouvir. Cada um na sua. Obrigado. Jean Cremona. Saúde, obrigado. Obrigado. Deixa assim, por favor, não me procura. Eu tô legal. Quando a poeira baixar, pode até ser, deixa assim. Um telefone mateu, eu fico mal. Tava na cara que isso iria acontecer. Nossas brigas viraram rotina e eu, que sempre fui de paz. Escolhi sofrer menos agora, indo embora e de mais a mais. Quem eu fui pra você, tanto faz. Cada um na sua. Faz de conta que foi chuva de verão. Só você não viu quem magoou meu coração. Cada um na sua. Lá no fundo a gente sabe quem perdeu. Eu não me esperava mais. Infelizmente, aconteceu. Deixa assim, por favor, não me procura. Eu tô legal. Quando a poeira baixar, pode até ser, deixa assim. Um telefone mateu, eu fico mal. Tava na cara que isso iria acontecer. Nossas brigas viraram rotina e eu, que sempre fui de paz. Escolhi sofrer menos agora, indo embora e de mais a mais. Que foi eu pra você, tanto faz. Cada um na sua. Faz de conta que foi chuva de verão. Só você não viu quem magoou meu coração. Cada um na sua. Lá no fundo a gente sabe quem perdeu. Eu não me esperava mais. Infelizmente, aconteceu. Oh, cada um na sua. Faz de conta que foi chuva de verão. Só você não viu quem magoou meu coração. Lá no fundo a gente sabe quem perdeu. Eu não me esperava mais. Infelizmente, aconteceu.